Sete razões por que não guardo o sábado. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário Orlando Boyer e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de setembro de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Primeiro, não guardo o sábado porque estou no novo conserto. O antigo conserto encontra-se em Êxodo 19, 1 e 24, 8. Mas Deus prometeu um novo conserto, Jeremias 31, do 31 ao 34. Uma vez estabelecido o novo, o velho é nulo, Hebreus 8, 13. Sei que o novo conserto já está estabelecido, Hebreus 8, do 6 ao 13, Hebreus 10, do 7 ao 9 e Hebreus 12, do 18 ao 24. E não quero guardar o sábado do antigo conserto já anulado, pois quem guarda obriga-se a guardar toda a lei moral e cerimonial, o que os defensores do sábado não fazem mandamento. Galatas 5, 24. Segundo, não guardo o sábado porque o novo conserto não inclui o mandamento de guardar o sábado, apesar de incluir todos os outros do decálogo. Encontra-se o primeiro mandamento citado em Atos 14 e 15 e é repetido 50 vezes no novo conserto. O segundo em 1ª de João 5 e 21 e é repetido 12 vezes. O terceiro em Tiago 5 e 12 e é repetido 4 vezes. O quinto em Efésios 6, do 1 ao 13 e é repetido 6 vezes. O sexto em Romanos 13 e 9 e é repetido 6 vezes. O sétimo em 1º de Coríntios 6 e 9 e 10 e é repetido 6 vezes. O oitavo em Efésios 4 e 28 é repetido 16 vezes. O nono em Colossenses 13 e 9 e é repetido 4 vezes. O décimo em Efésios 5 e 13 e é repetido 9 vezes. Mas o quarto, acerca do sábado, não se encontra no novo conserto. O que o Senhor não incorporou no novo conserto, eu também não quero acrescentar. Apocalipse 22 e 18. Terceiro, não guardo o sábado porque não posso aceitar a invenção dos homens que dividiram o velho conserto em lei moral e em lei cerimonial para guardarem apenas uma parte, quando nem Deus, nem Cristo, nem os apóstolos fizeram tal distinção. Não se pode dizer que a parte da escrita nas tábuas de pedra é lei moral. É claro que o quarto mandamento, que fala do sábado, não o é também. Também é certo que a parte não escrita na pedra tem muitos preceitos morais. Os que guardam o sábado dizem que a parte escrita em pedra que inclui o mandamento de guardar o sábado é a mais importante, mas Cristo não o disse. Compare Mateus 22, do 37 ao 40, com Deuteronômio 6 e 5 e Levítico 19 e 18. A parte escrita em pedras era transitória, portanto já acabada, segunda de Coríntios 3, do 7 ao 13. No mesmo lugar, o apóstolo chama aquilo escrito em pedras, que inclui o mandamento de guardar o sábado, o ministério da morte, segundo de Coríntios 3 e 7. Quarto, não guardo o sábado, porque o evangelho é para todas as nações, Mateus 28, do 18 ao 20, quando o antigo conserto que manda guardar o sábado era somente para os judeus, Êxodo 19 e 3, Êxodo 20, versículo 2. Quinto, não guardo o sábado, porque Cristo nunca mandou guardá-lo. Também não guardo, porque ele guardava, pois ele vivia debaixo do antigo conserto e guardava a páscoa e toda a lei de Moisés, Galatas 4 e 4. Mas eu vivo depois da obra da cruz. A lei foi dada por Moisés e foi consumada na cruz, Colossenses 2, 14 ao 17. Sexto, não guardo o sábado, porque Paulo, que foi o apóstolo aos gentios, nunca mandou guardar o sábado. Nas suas 14 epístolas, faz grandes listas prevenindo as igrejas contra vários pecados. Porém, nunca inclui o de quebrar o sábado. Sendo judeus, podia circuncidar-se Atos 16 e 3, rapar a cabeça, cumprir as purificações no templo, guardar o Pentecostes, guardar o sábado, etc. Entretanto, nunca mandou observar estas coisas. Sétimo, não quero o sábado, porque em vista dessas razões, não sou levada a guardar o sábado, quando leio que é um pacto perpétuo extensivo às gerações dos judeus. E porque leio também a mesma coisa acerca da Páscoa, do dia das expiações, da festa das primícias, do Pentecoste, dos tabernáculos, da circuncisão e dos sacrifícios de animais. Quanto ao que diz o livro de Gênesis 2, do 1 ao 3, note-se, durante 2.500 anos, tempo que medeia desde a criação do mundo até o antigo concerto no Monte Sinai, Deus não mandou os patriarcas guardarem o sábado, nem a prova de que o guardassem. Dá a entender, em Deuteronômio 5, do 2 ao 22, que não guardavam o sábado. Paulo temia-se dos crentes, porque começaram a guardar certos dias. Gálatas 4, do 10 ao 11. Compare Romanos 14, 5. Ninguém tem direito de me julgar a respeito do sábado, Colossenses 2 e 16, porque pertence ao escrito das ordenanças cravadas na cruz, Colossenses 2, 14 ao 16. A palavra lei ocorre na Bíblia mais de quatrocentas vezes, sem fazer distinção do decálogo, sem separar os vários prefeitos. Ora, se a palavra de Deus não autoriza a separar nenhum ponto da lei, ninguém tem o direito de fazê-lo. Quem autorizou os homens a fazer uma parte da lei, mais importante do que a outra, fazer distinção entre a lei para obedecer a uma parte somente, é invenção humana, condenável e antibíblica. Este artigo será reproduzido em folheto, que pode ser pedido à redação. Orlando Boyer Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.